A Silvânia, a 80 quilômetros de Goiânia, tem 22 mil moradores e poucas opções de lazer e cultura, como a maioria das cidades do interior. Mas Silvânia tinha um cinema. Tinha porque fechou na pandemia e não abriu mais. O que era para ser um espaço cultural virou depósito de entulho e moradia de pombo. Neste vídeo que a Seunita gravou há uma semana, o espaço aparece cheio de entulhos. As cadeiras estão jogadas uma em cima das outras. É sujeira para todo lado e os pombos parecem ter tomado conta do lugar. Segundo os moradores, cerca de quatro sacos de fezes das aves já foram retirados daqui. A gente tem um grande problema com a saúde pública, porque aqui temos milhares de pombos e inclusive urubus morando aí dentro. Os pombos são capazes de ter no seu organismo alguns fungos e esses fungos são transmitidos para as pessoas pelas fezes. Quando essas fezes no ambiente elas se ressecam e a pessoa na movimentação dessas fezes aspira as fezes. E aí você tem algumas doenças transmitidas pelos fungos, que podem ir desde doenças pulmonares até doenças sistêmicas ou meningites. Por causa dos materiais abandonados e do lixo que trazem riscos à saúde, os artistas da cidade ficam sem ter onde se apresentar. Antes de ser desativado, o antigo cinema serviu para apresentações de diversas peças de teatro, musicais e até orquestras. Eu me lembro de quando era o Cine Silvânia, eu me lembro dos filmes que aqui passavam, Igrejinha da Serra, Mazarope, entre outros. Me lembro das apresentações artísticas que eram inúmeras, dos artistas famosos que aqui já vieram e dos artistas da terra. Segundo o secretário municipal de cultura, o espaço cultural Juvenal Tavares foi desativado no início da pandemia. Depois disso, o prédio sofreu danos estruturais. Um projeto de restauração e revitalização foi apresentado à Secretaria de Cultura do Estado. Mas nas duas ocasiões, o projeto foi negado. A partir do momento que começou a não dar certo com a Secult, nós começamos então um processo com a Prefeitura Municipal de Silvânia. Então eu pedi um projeto menor para nós consertarmos o telhado e fazer uma pintura básica no espaço. O secretário diz ainda que, depois que a reforma for concluída e o lugar estiver pronto para receber visitantes, ele vai ser aberto para novas apresentações culturais. Provavelmente no segundo semestre desse ano ele já volta a ter essa finalidade. Até que as obras sejam concluídas, seu Nita e os moradores dizem que vão continuar cobrando respostas. Nosso clamor é que o espaço cultural Juvenal Tavares, o antigo Cine Silvânia, não vire depósito nunca mais.